A gente segue daqui, gente, porque no início da tarde de hoje, um jovem de aproximadamente 25 anos foi assassinado a tiros em plena avenida no bairro Canindezinho. O repórter Natan Gomes esteve no local e traz os detalhes desse fato pra gente. Na tela. A avenida D, no bairro Canindezinho, foi o cenário de mais um crime de morte. Os moradores ficaram assustados em consequência de disparos de arma de fogo que aconteceram nesse trecho. A questão é que rapidamente a polícia foi acionada e quando os policiais militares chegaram aqui no endereço, encontraram um corpo crivado de balas. A vítima, com idade aparente de 25 anos, nesse primeiro momento, ela não teve a sua identidade formalizada. A expectativa é que a polícia científica possa fazer um trabalho mais intenso, no sentido de coletar mais indícios para poder identificar essa pessoa. O de certo é que o assassino ou os assassinos escolheram um ponto bastante específico que pudesse contribuir para que esse crime de morte pudesse acontecer. Na questão da baixa movimentação. Se tem baixa movimentação, logicamente que é um cenário perfeito para um crime de morte. E foi o que de fato aconteceu. A vítima foi trazida para esse ponto de fortaleza e em seguida atingida por vários disparos de arma de fogo. Pelo menos nesse primeiro trecho da Avenida D, a gente não encontra nenhuma residência que tenha câmeras de vigilância que possam auxiliar ao trabalho da polícia. Isso vai retardar o trabalho de investigação do DHPP. Ao menos que exista alguma testemunha ocular que possa detalhar para os policiais civis quem foi ou quem foram as pessoas que aqui chegaram e promoveram essa cena extremamente sangrenta. Agora há pouco a gente presenciou a passagem de uma equipe da Força Tática do 21º Batalhão. Os agentes de segurança pública estão fechando toda a área para poder localizar algum suspeito que tenha relação com esse crime de morte. Mas esse trecho aqui do bairro Canidezinho, na comunidade do Jardim Fluminense, não é o primeiro crime de morte a acontecer. Outras situações semelhantes já foram registradas nesse ponto da capital cearense e os crimes que já aconteceram nesse trecho do Canidezinho desafiam as autoridades de segurança pública. Acredita-se que o crime que aqui aconteceu hoje à tarde, por volta do meio-dia, tem a relação com a atuação de uma organização criminosa que é bastante atuante aqui na região. Mas toda a informação a ser levantada e detalhada aqui no cenário da ocorrência irá ser apurada pelos agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E você vê que foi um crime praticado em um local de um fluxo considerado de veículos. O momento em que Nathanael esteve aí é um horário calmo porque é o horário do almoço, onde muitas pessoas estão recolhidas após o almoço descansando ou muitas almoçando para depois voltar à sua rotina de trabalho. Observe que em frente a essa área residencial tem uma extensa vegetação, onde foram colocadas grades de proteção exatamente para evitar mais violência no local. E ainda assim, essa avenida é cenário de violência. Quem era esse rapaz? O que ele foi fazer aí? Ele recebeu alguma ligação? Ele chegou aí com alguém? Os moradores não reconheceram como sendo da região. E aí é um trecho, uma área que todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo. Nathanael falou da atuação de uma organização criminosa que dita as leis aí no bairro. O que esse rapaz fez para ser assassinado? Já estava marcado para morrer? Polícia está levantando vários questionamentos, trabalhando com algumas linhas de investigação. Nós não vamos narrar aqui, né, para não atrapalhar, esse trabalho da Polícia Civil que se inicia desde a ligação que foi feita informando que o homem havia sido encontrado morto com corpo crivado de balas em uma avenida no Canindezinho. A gente segue acompanhando o trabalho investigativo para nos próximos dias trazer novidades para você, telespectador. Até o fechamento desta edição, a vítima não foi identificada. Tchau, tchau.